Olá amigos do Toque de Vida, se você ainda não sabe qual é a sua verdadeira vocação, imagine a seguinte cena, você está olhando pela janela, não há nada de especial no céu, somente algumas nuvens aqui e ali, aí chega alguém que também não tem nada para fazer e pergunta, será que vai chover hoje? Se você responder com certeza, a sua área é vendas, o pessoal de vendas é o único que sempre tem certeza de tudo, se a resposta for, sei lá, estou pensando em outra coisa, então sua área é marketing, o pessoal de marketing está sempre pensando no que os outros não estão pensando, Se você responder sim, há uma boa probabilidade, você é da área de engenharia, o pessoal da engenharia está sempre disposto a transformar o universo em números, se a resposta for depende, você nasceu para recursos humanos, uma área em que qualquer fato sempre estará na dependência de outros fatos, Se você responder, ah, a meteorologia diz que não, você é da área de contabilidade, o pessoal da contabilidade sempre confia mais nos dados do que nos próprios olhos, se a resposta for, sei lá, mas por via das dúvidas eu trouxe o guarda-chuvas, então seu lugar é na área financeira, que deve estar sempre bem preparada para qualquer virada de tempo, Agora, se você responder, não sei, há uma boa chance que você tenha uma carreira de sucesso, e acabe chegando à diretoria da empresa, de cada 100 pessoas, só uma tem a coragem de responder não sei, quando não sabe, os outros 99 sempre acham que precisam ter uma resposta pronta, seja ela qual for, para qualquer situação, Não sei, é sempre uma resposta que economiza o tempo de todo mundo, e predispõe os envolvidos a conseguir dados mais concretos antes de tomar uma decisão, Parece simples, mas responder não sei, é uma das coisas mais difíceis de se aprender na vida corporativa, Por quê? Eu sinceramente, não sei. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje. O que é o nosso Toque de Vida de hoje?